Música Bem, isso aqui é um projeto de um ginásio poliesportivo O diferencial desse projeto é a captação de água e a aproveitação das descargas do nosso ginásio E outra coisa também, o nosso telhado foi elaborado para aproveitar bastante a luz do sol e nisso economizar energia Tem aqui uma churrasqueira que a gente vai fazer os eventos pós-projeto, estacionamento, a área de deficientes, água de reuso Nós temos aqui uma cisterna que vai se esquadrar por aqui, vai vir para a água de reuso Daqui vai ser bombeada para essas caixas d'água aqui E daqui ela vai vir para alimentar essas caixas d'água e vai utilizar nos banheiros Música Essa aqui é a turma de edificações 0713, noite Eu sou o Adel, sou o representante da turma Música 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 Música